Olá pessoal, tudo bem com vocês? Historinha da turma da Mônica sobre a... Páscoa! Olha lá, Cascão, Cebolinha e Mônica procurando alguma coisa. Vamos descobrir? A caça aos ovos. É o momento mais esperado pelas crianças no domingo de Páscoa. Ninguém sabe ao certo quando começou esse costume. Alguns dizem que começou com uma duquesa alemã que disse que os ovos tinham sido deixados pelo coelho da Páscoa. Olha lá, a duquesa com os filhos. Ela fala assim... Procurem os ovos. Aí a Mônica, duquesinha, achou. Aí o Cebolinha, duque. Achei o helado e vem um ganso atrás. Mas, voltando ao nosso tempo, vamos ver como andam nossos amiguinhos. Aí a Mônica, achou o Cebolinha? Aí ele, necas de pitibilibas. Nenhuma pis... Ele vai escorregar e tem um buraco ali na árvore. Xiii, vão se machucar. Ai, meu Deus, caiu Cebolinha e Mônica juntos. E deram uns gritos. Aaaaaaah! Páscoa! Caíram de bumbum em dois travesseiros. E ó, dão de cara com quem? Um coelhinho de óculos. E de roupa. E fala assim... Olá! Olha a cara da Mônica e do Cebolinha. Coelhinho da Páscoa. Aí o coelhinho é uma história de Páscoa. Queria o quê? Papai Noel. Iiii! Tá meio de mau humor, né? Aí a Mônica... Puxa, então sua fábrica de ovos é aqui? Aí o Cebolinha, que coincidência, não? Aí o coelho... Ah, o mundo dos quadrinhos. Gente, olha quantos coelhinhos ali atrás produzindo os ovos de chocolate. Colocando cobertura bem... Delícia! Aí o Cebolinha... Posso fazer uma pergunta? Aí o coelhinho... Ah, sim, ajeitando a gravata. Claro, meu jovial amiguinho. Aí o Cebolinha... Como é que um coelho bota ovo? Aí a Mônica... É... E de chocolate? Iiii! Olha a cara do coelho! Aí ele... Eu não boto! Eu faço os ovos! E saiu pulando! O ovo é um símbolo do começo de uma nova vida. Por isso, ele é um símbolo pascal. A tradição de se presentear alguém com o ovo é bem antiga também. E continua pulando e contando a história. Os chineses, para comemorar o início da primavera, presenteavam os parentes com ovos de pata pintados. Aí o coelhinho continua andando, Mônica e Cebolinha atrás. Aí o Cebolinha fala assim... Sei de alguém que fica ali a maluca que tinha que estar falando. Da Magali. Aí vem um coelhinho pequenininho. Pai, quer experimentar esta mistura de chocolate que eu fiz? Aí o pai dele vai e bota o dedo assim... Hummm, delicioso! O que é? Aí o filho dele, chocolate com chocolate e raspas de chocolate. Ai, tudo chocolate! Aí o papai, coelho, parabéns, filho! Aí a Mônica... Seu coelho! Todo mundo aqui é seu filho! Aí ele... Oh, não! E a máquina lá atrás, ó... Lotado de ovos. E chocolate! Isso dá água na boca, essa historinha, gente! Aí, ó... O coelhinho continua falando. O Valdir é meu primo. Aí vem o Valdir tarde. Aí o coelhinho... Mas o fato de eu ser um animal rápido em reproduzir, me transformou num símbolo pascal também. Como a Páscoa é ressurreição, renascimento, nada melhor que nós coelhos para representar a fertilidade. E porque também somos muito cuti-cuti. E chega a dar aquela piscadinha com os olhos. Aí a Mônica dá um baita abraço no coelho e fala assim... Eu também acho! E o coelho dá umas risadinhas. Aí o Cebolinha... E já que a Páscoa é aula de pensá-la em vida nova, em renovar... Toma seu coelhinho, Mônica! Ah! Ele estava com o Sansão! Aí a Mônica dá um baita beijinho na bochecha do Cebolinha e fala assim... Puxa, Feliz Páscoa, Cebolinha! Aí de repente... Plim! Uai! Ih, voltaram! Uai! Será que aconteceu de verdade? Olha lá! Eles não estão mais lá dentro! Aí a Mônica... Ué, cadê o coelho? Aí a Cebolinha... E onde estávamos? Aí o Cascão... O que foi? Bateram a cabeça aí no tronco? Aí a Mônica... Foi, foi, foi tudo... Um sonho? Aí o Cebolinha... Não! O Maurício não gosta dessas histórias de sonhos! Ah! Aí... Vem a Magali com um carrinho lotado de ovos de Páscoas... Iupi! Descobri a mina dos ovos de ouro! Aí o Cebolinha... É... Não foi sonho mesmo! Aí a Mônica... Parece que a Magali se deu bem na caça aos ovos! Aí o Cebolinha... As Cascão começaram a rir... E olha o coelho desesperado! Ali! Alerta vermelho! Alerta vermelho! A Magali achou a entrada secreta! Repito! Repito! Ai, meu Deus! Ela... Acabou, né? Caça os ovos! Ela encontrou a toca do coelho da Páscoa... Onde fabrica os ovos! Meu Deus! Saiu com todos eles! Já era! Essa comilona, gente! É demais! E eu gostei dessa historinha porque... Ela tá falando sobre o coelhinho da Páscoa... Sobre o ovinho da Páscoa... Mas ela também tá falando sobre... Um pouquinho do verdadeiro sentido da Páscoa... Não é mesmo? A Páscoa, gente... Ela é uma comemoração da religião cristã... E ela relembra, né? A crucificação e morte de Jesus Cristo... E depois a sua ressurreição... E ele morreu por nós, não é mesmo? Ele ressuscitou! E hoje ele vive! Então nós temos que comemorar demais a Páscoa! Quem não come chocolate... Isso não importa, né? Porque o verdadeiro significado... É mais mesmo... É o amor! Exato! É uma relação de Jesus Cristo... Para com a gente! De amor! Quem gostou... Deu like! Se inscreva no canal! E agora temos o Instagram! Arroba o canal Bonex da Lu! Nos vemos por lá! Tchau, tchau! E até a próxima, pessoal! Tchau!